Mal me queres As moças apaixonadas Perguntam baixinha a flor Se são queridas desejadas Se são queridas desejadas E felizes no amor Se os mal me queres Gentis e formosos Dizem bem me queres Aos rostos ansiosos Das lindas mulheres Constroem castelos Nos seus corações Loucas ilusões Loucas ilusões E sonhos tão belos Dois jovens enamorados O mal me queres Desculharem Mas ficaram enganados Tua resposta que apanharam O mal me queres Respondeu No seu eterno sorris Isso não respondo eu Isso não respondo eu Pois não gosto de mentir Se os mal me queres Gentis e formosos Dizem bem me queres Aos rostos ansiosos Das lindas mulheres Constroem castelos Nos seus corações Loucas ilusões Loucas ilusões E sonhos tão belos Aos rostos ansiosos Aos rostos ansiosos Aos rostos ansiosos O mal me queres